Começou hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno. 120 países participam da campanha para incentivar a amamentação. Aqui no Brasil, o lançamento veio acompanhado do anúncio de 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal no país. Michelle teve bebê há dois meses. Mãe de primeira viagem, ela conta que sofreu nas primeiras tentativas da amamentação. Mas pelo bem de Sarah, insistiu no gesto. A amamentar na prática tem os seus percalços, mas vale muito a pena. É incrível você ver um bebê crescendo, engordando, ficando saudável com o leite que sai de você. Na tarde desta quarta-feira, Michelle e outras mães participaram de uma atividade no Hospital Regional da Zanotti, em Brasília. A ação faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que neste ano tem como tema Amamentar Hoje é Pensar no Futuro. No local, elas receberam um dia de beleza, presentes e orientações que vão levar para a vida. Até o dia 7 de agosto, ações como esta serão realizadas por todo o país. O objetivo é incentivar as mães a amamentar seus filhos até os dois anos de idade, pelo menos, e garantir a amamentação de forma exclusiva até os seis meses. A mãe que está amamentando hoje o seu bebê, ela está planejando o futuro do seu filho, né? Vai ser um adulto que vai ser sadio. Na abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno, realizada no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha reforçou a importância da amamentação para um futuro saudável e anunciou uma verba de 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal em 2.120 municípios. É um incentivo para que o município comece o pré-natal antes dos primeiros três meses da gestação. Desde quando nós lançamos a Rede Segonha, agora são cerca de 4.500 municípios que aderem ao pré-natal da Rede Segonha. Nós criamos um incentivo que cada município que comece o pré-natal com a gestante antes dos primeiros três meses ele ganhe um recurso adicional do ministério por esse esforço. Além disso, esse recurso é para o município realizar testes rápidos de gravidez e organizar todo o pré-natal.